O Avenida Getúlio Vargas, pedestre, transitava pelo canteiro central, momento em que caiu em uma vala de aproximadamente 2 metros de profundidade e 3 metros de diâmetro. Vítima, 19 anos, sexo feminino, foi socorrida pelo corpo de bombeiro. A via segue dos dois sentidos interditado. Nossa, olha aqui, passei aqui, olha lá, até o Humberto tá aqui, duas mulher andando aqui no passeio e caiu lá dentro. Olha o buracão que abriu, caiu as duas mulher lá dentro. Obrigado por assistir.